Salve, salve, torcida coxa branca! Chegamos, meio tristes, mas chegamos, a gente tá sempre aqui, hoje com um convidado novo, quer saber quem que é ele? O cara que ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Então, vem com a gente. Então, meus amigos, eu estou aqui com o certificado de autenticidade da camisa, utilizada no dia 4 de novembro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Coritiba e Havaí, é a camisa que nós sorteamos na nossa página do Facebook, divulgamos nas redes sociais. E o Sauer, nosso amigo, o João Paulo Sauer, é o grande sortudo. Então, é ele, esse é o cara que estamos comprovando aqui para os senhores. Gostei a ter a editar, cheguei em casa, todo mundo falando que um tal do Sauer ganhou, não ganho nem em missa de igreja. Tá aí, tá aí. Tem uma hora de ganhar e presentão de Natal antecipado, melhor presentão de Natal antecipado, não tem. E agora, a outra parte do presentão, vamos esperar domingo que vem, vitória sobre a Chapecoense. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos esperar coisas boas para o ano que vem também, para o Coxa. É isso aí. Só tenho que agradecer também a TV Colta, a piazada aí, que está fazendo um trabalho, show de bola. E que façam outros sorteios, e que o raio caia duas vezes no meu lugar, e que eu ganho de novo. É isso aí. Parabéns. Parabéns, Sauer. Obrigado por ter participado. E você, ó, fique de olho. Daqui a pouco aparece outra coisinha aí, a gente sorteia. Vai que você está aqui da próxima vez. Então, continue acompanhando a gente. Valeu, piazada. Ó só, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma homenagem ao nosso time, ó. Bando de pipoca, bando de pipoqueiro. Ganhando o jogo de São Paulo, se livrando da Série B. Mas não, tem que deixar os caras virarem o jogo. Vale e festo que na cabeça e morrer. Lentamente, hein. E aí? Dá para escapar ainda ou não? Olha, é... É como a gente falou no último programa, o São Paulo vinha sem pretensão nenhuma aqui. Contra o Coxa, no Conto Pereira. Quem sabe, pegando uma Chapecoense, que tem algum objetivo, a gente não possa perguntar. O que você acha, Adi? Cara, eu não achei que o São Paulo não tinha pretensão nenhuma. Eu acho que, na verdade, esse time de São Paulo é um time muito fechado. Eles eram aqui, eles jogaram um jogo como se fosse o jogo da vida deles. Eles jogaram muito, sabe? Eles comemoraram muito. Eles fizeram o que a gente tinha que ter feito. Eles fizeram o que nós tínhamos que ter feito. E, cara, o Coritiba, nos últimos dois jogos, entrou como se já estivesse com a vida ganha. Entendeu? A gente não tem qualidade. Então, a gente tem que ir na raça. A gente tem que ir, entendeu? Doar 200%, porque a gente não tem qualidade do time. E foi ridículo. Foi ridículo ver a entrega que não existiu do time e ver o São Paulo que, como você falou, não tem mais nenhuma pretensão lá, jogando tudo que podia jogar. Desfocado. Os que aqui entrou ali no time, entrou dando sangue mesmo. E não é meio desfocado, né? Eu sei meio do time. Eu sei os três principais jogadores, na minha opinião, que é o Petros, o Prato e o Hernandes. Mas ele veio 50% de base de São Paulo. Então, veio um time que nunca jogou junto e que, como você falou, não tinha que fazer um grande jogo, mas fez um grande jogo. Fez uma virada. E isso só reflete mesmo o que é o Coritiba, né, cara? Ele sempre complica o que é fácil. Posso cornetar o cara que eu sempre corneto? Claro. Professor Marcelo Oliveira, o que você aprontou no jogo? Pelo amor de Deus, já tinha um bagre jogando no meio de campo, que é o Jonas. Aí você bota mais um bagre, que é o Edinho. A bola ali apanhando. E o Galdezani, que é o bagre também. Galdezani, o Galdezani, mais um golzinho contra o Galdezani. Três gols. Vocês viram o Galdezani na cena do jogo? No seu jipe lá? Nossa, estava com uma cara triste. Acho que ele estava inconformado com o golzinho contra o que ele fez. Eu olhei ele no jipe ali e tal. Nossa, cara, fiquei até com dó do Galdezani. Não dormiu de preocupação. Não dormiu de preocupação. Não, cara, na verdade, ele estava ansioso para o churrasquinho que fizeram na segunda-feira. Ah, é. Tem um churrasquinho de confraternização lá. Não, a vida está ganha. Vamos torcer que eles vão viajar para a Disney antes do jogo da Chapecoense, né? Vamos ver se joga a última rodada, pelo menos, vamos ver se... Sabe o que foi pior dessa história de churrasquinho aí? Porque é uma coisa completamente adiável. Não sei quem que marca esse encerramento do clube antes do ano do clube acabar, porque não é uma empresa que você encerra a hora que você quer. É um clube de futebol. Então, o resultado em campo reflete diretamente... E outra, com um calendário totalmente pré-definido, né? Desde lá do começo, eu sabia que as últimas rodadas seriam nessa data. Já fiz dezembro. Caramba, faz na outra segunda-feira. É como um amigo nosso falou no grupo hoje, e eu achei, assim, perfeita a analogia. Seria como se o escritório de advocacia, na semana que antecede o julgamento mais importante, fizesse um encerramento do escritório, uma semana mais importante do julgamento mais importante. pra nós é isso, né? Agora, eu não sei qual é o foco desses jogadores, o que eles estão pensando, o que vai ser a nossa vida lá em Chapecó, que se vai ser fácil, já adianto que não vai ser fácil. Depois do jogo, só o Marcelo Oliveira falou, e falou pouco, veio querer justificar as substituições que ele fez no jogo, porque ele é bicampeão brasileiro e que ele acompanha o treinamento. Aí, Clem Zinath te pergunta, quando ele foi questionado sobre a entrada do Edinho, ele parece que está perdido, ele não sabe o que está fazendo ali e a diretoria não dá respaldo no momento desse. Alguém da diretoria tinha que aparecer e falar, ó, jogadores, nós estamos fechados e vamos pra Chapecó buscar essa vitória que é importante e é o jogo de nossa permanência, senão vamos ter que mais uma vez dependendo dos outros. Mas o que ele pensou? Estou ganhando o jogo, vou botar o Edinho, tem Edinho, Jonas ali, vamos fechar o jogo, acabou 1x0, fechou. Mais ou menos o que ele pensou contra o Flamengo, só que o Flamengo não conseguiu jogar. O São Paulo chegou duas vezes, fez dois gols. E aí, você matou o meio de campo do time, você não tinha contra-ataque, você não tinha saída de qualidade de trás, por quê? Porque tem dois quebradores de bola na frente da zaga e aí é só balão e pedindo a Deus pra ganhar. Então, professor, amor de Deus, né, professor? Fode, cara. É, o problema é, a gente fala aqui no distribuidor de colete, mas é o que está, é o que reflete, é distribuidor de colete. O que adianta o cara chegar numa coletiva, porque eu tenho currículo, eu fui campeão, eu fui lá, 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 lá. Cara, esse teu currículo não joga em campo e esse teu currículo, aliás, pra mim, é bem incoerente, bem incoerente pelo que você está fazendo aqui no Coritiba. Pra quem tem um currículo desse, você deveria se cobrar muito, mas muito aqui e não chegar no coletivo e falar, não, mas eu sou um cara honesto, lá, 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 eu faço isso, caramba. Quem é o que ganha? Um dos maiores falares. Futebol é campo, é resultado e não está tendo resultado. O time do Coritiba é limitadíssimo, não tem qualidade e aí você me coloca Edinho e você coloca a Galvezane como meia num jogo que você precisa ganhar. Quer dizer, aí contou com azar mesmo, né? E só podia mesmo em São Paulo ir lá e... E agora vamos fazer uma vigília aqui essa semana, vamos começar a rezar já, porque, ó, vai ser na base do desespero em Chapecó. Estaremos em Chapecó, chamo uma galera que está fechando para chegar lá em Chapecó, nós vamos invadir a Arena Condá e nem que eu tenha que invadir o campo lá, defender e chutar, mas a torcida vai ter que levar no grito, porque se for depender da qualidade do Marcelo Oliveira, se for depender da qualidade desses bagres que tem no Curitiba, esses jogadores de quinta categoria que a gente tem no elenco, vai ser difícil. Não, a gente segurou muito aqui, né? Para não ter que fazer isso que a gente está fazendo. Mas Curitiba, era só você fazer a tua parte e estava na mão, começou o jogo ganhando, entendeu? E aí tomou virada, cara, numa altura dessas do campeonato, todo mundo ia dizer ah, não, mas acho que o coxo já está salvo, acho que o coxo já está salvo. E aí, como eu escutei hoje na Transamérica, o coxo mudou do vinho para água, do vinho para água, cara. Fez uma ótima sequência e me apresenta aquilo em Belo Horizonte, aquele jogo contra o Galo. Era permitido perder, sim. Mas não daquela maneira, né? Mas não daquele jeito, sabe? O time simplesmente não entrou em campo. Time que está prestes a ser rebaixado e entrar em campo daquele jeito, tem outros times na briga. E eu garanto que esses times devem estar entrando com muito mais vontade e foco do que nós. Havaí e Esporte nos últimos dois jogos fizeram seis pontos, nós nem fizemos nenhum. E aí embolou tudo de novo, vamos jogar a vida lá. O Esporte. O vencedor Fluminense, fora. O Fluminense, que não briga por mais nada, até talvez queira uma sul-americana, mas acho difícil perder essa vaga. Aí tem o Havaí, que vai jogar por... O veneno do Palmeiras, né? Veneno do Palmeiras. O Havaí. O vice-líder do campeonato. Exatamente, vem meio embalado nesses dois últimos jogos. Aí você pega aí o Esporte, vai pegar o Corinthians morto já... Já campeão brasileiro. Esse sim, podem ir pra Disney, né? Mas vai pegar o time do Corinthians morto em casa, então... O Coritiba vai ter que fazer a parte dele, porque o Coritiba se depender de resultado... Não, eu tô vendo assim uma coisa bem bizarra, que na verdade são os torcedores dizendo, ah, mas a torcida da Chapecoense quer que entregue o jogo, tá tendo uma mobilização em Chapecó. Cara, você acha que os jogadores querem entregar o jogo? Rapaz, Chapecoense tá brigando por libertadores. A torcida pode querer o que eles quiserem, cara. Eles querem porque daí rebaixa o Havaí. Mas se existe alguma chance da Chapecoense postular algo grande nesse campeonato e olha como são as coisas, que engraçado. Chapecoense perdeu o time inteiro no ano passado, inclusive comissão técnica, presidente, time, reserva, todo mundo. Em um ano eles fizeram um time do zero, completamente do zero, com menos dinheiro do que nós e eles podem ir para o Mal Libertadores e o Curitiba não consegue nem se manter na série A. uma folha salarial que deve ser quatro vezes o valor da Chapecoense. Aí que você vê um belíssimo planejamento aí, muito obrigado. O salário dele paga o salário de quantos jogadores da Chapecoense. Você pega um salário mesmo do Henrique Almeida, um cara que vê a peso de ouro no começo do ano. A média salarial foi feita, não me lembro nem quem fez o estudo, mas de 28 jogadores do Curitiba, a média salarial é de 96 mil reais. É um valor expressivo. O que você faz com 28 jogadores que ganham 96 mil reais? Nada, né? Porque se ainda desse algum resultado em campo, eu até diria, tudo bem. Não é nossa realidade financeira, mas se é para, sei lá, ficar lá dentro de um G4, se é para ganhar algum título como Copa do Brasil, dane-se, né? Aí pode gastar mesmo. Só que a gente vê que até os times que entram no G4 ou que chegam enfim, entram no Mal Libertadores não fazem essas loucuradas que o Curitiba faz. A Chapecoense é um grande exemplo. A Chapecoense tem tudo. A Chapecoense de Sul-Americana. Jogou Libertadores e tem tudo para conseguir mais uma vaga na Libertadores e igualar as participações do Curitiba. Ou no mínimo uma Sul-Americana. No mínimo. Que era uma coisa que a gente descartou em 2016 e que estamos jogando de novo no lixo de novo. E para a Chapecoense está virando algo normal, rotineiro. Algo que a gente nem consegue fazer mais. É um time que tem quantos anos de Série A? Quatro anos que a Chapecoense não é Série A? São quatro. Bom, queria te falar e deve estar indo para a segunda Libertadores coisa que a gente fez mais de 100 anos. 2006 de 2004. Então, pessoal, pelo amor de Deus. Esses devaneios do Curitiba é, enfim, é uma tiração de sarro com a gente. Mas, Cleis, queria te perguntar uma coisa. Não vai ter telefonema agora para o Bacelar? Da última vez funcionou, hein? Funcionou, mas eu acabei quebrando o telefone. Vou comprar um novo para o Bacelar em 10 anos e ligar para o Bacelar no próximo programa se o coxão não cair. Eu acho que dessa vez não tem que ser para o Bacelar, sabia? Tinha que ser para o Marcelo Oliveira dessa vez. Marcelo Oliveira com a missão técnica e todo mundo que entra em campo. Vamos arrumar o contato aí do Marcelo Oliveira. Porque agora o Marcelo vai também. Professor Marcelo Oliveira. Professor Marcelo Oliveira vamos dar uma ligada para ele no próximo programa. Não cai, hein? Senão a ligação vai ser embaçada. Até isso, né? Um cara que gosta de mostrar o currículo que tem. Maravilhoso. Parabéns por você ser bicampeão brasileiro. Parabéns por Copa do Brasil. Parabéns por você ser finalista. Mas você quer ter um rebaixamento no teu currículo? Já diria o nosso amigo Tetui. Sabe o que você faz com esse teu currículo? Imprime e... É isso aí. Beleza? Torcedor, você conhece já, né? Nosso parceiro Anjos da Guarda. Que o nosso Anjo da Guarda esteja em Chapecó no final de semana que vem. só uma bênção divina para nos proteger. Vamos juntos na novena, quarto, no Perpétuo Socorro? Iremos lá. Vamos fazer um vlog lá na... Vamos tirar uma foto? Vamos fazer um vlog na igreja da Perpétuo Socorro. Vamos fazer um vlog na igreja. Alô, na ação, estamos chegando aqui. Pedir para o páreo dar um palpite. Toda a ajuda é divina nessa hora. Parece que é uma coxa branca. Você está com o cara a comparecer na missa. Seja lá, se for católico, se for evangélico. Enfim, apele para a fé porque essa semana é só isso que nos resta, né? E Anjos da Guarda. Você trabalhou o spot, né? Anjos da Guarda, nosso parceiro. É para lembrar bem que é Anjos da Guarda. Vamos falar para o Anjos da Guarda para trocinar o Curitinho para ver se ajuda. Anjos da Guarda, você já sabe. Eu sempre falo todo o programa. Tá aí, Anjos da Guarda, ligue lá, você já conhece. Bom, galera, nós fizemos um programa especial na semana passada com a Chute. Eu, um representante da TV Voz da Vila, o Cauã, e um representante da Tretz TV, o queridíssimo Adé. E lá nós fizemos o inimigo secreto. Eu tirei o Paraná. Então, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham que nós devemos dar de inimigo secreto para os torcedores do Paraná Clube, tá? Eu não sei quando vai ser gravado, mas acredito eu que após o final do Campeonato Brasileiro, a gente vai revelar aí um vídeo. Vai ser bem legal. Então, gente, usem criatividade, imaginação, porque a gente vai escolher as dicas que vocês derem para nós, tá? E entra lá, vê o vídeo, confere lá, tá? A Chute é uma marca bem legal. A gente até está com a camisa aqui, ó, Inferno é Verde. Se você quiser adquirir a sua, entra lá no site da Chute. A gente pretende ano que vem fazer mais, porque a galera gostou dessa camisa aí, está bem legal. E é isso. Então, por favor, participem. Vai lá, ó, mas tem que ser na zoeira, tem que ser presente ruim mesmo. Tem que ser tipo assim, ó, na galinha pintadinha, na galinha pintadinha, que, ó, que tiver em pior. Criatividade, mini combi, essas coisinhas. Mande lá a tua dica, lá que nós vamos comprar o presente e vamos entregar, porque eu não sei qual vai ser o paranista que vai estar lá. Mas, não importa. Tanto faz. É sempre a torcida, como a gente fala sempre a torcida. E lembrando, a camisa é muito bonita, né, pessoal? A camisa ficou sensacional. Agora, final do ano... A verdadeira festa da torcida. Final do ano, agora vai presentear para o amigo secreto. No amigo secreto, daí, o teu amigo secreto merece uma camisa dessa. É, é um negócio desse, qualidade. Então, final do ano, dá para a namorada, para a sogra, para o sogro, para o gênio, para o cunhado, enfim, merece a camisa. o cunhado não... Aproveitando o gancho, vamos falar de público? Vamos falar de público. Qual foi o público? Não vou precisar platinar o cabelo. Falaram lá que se eu perdesse, eu teria que platinar o cabelo. Não vou precisar, porque a maior torcida do Estado é a que coloca mais gente no estádio. Então, não adianta juntar. E não é a cada 10 anos, segunda vez no ano. Então, mais respeito, por favor. E eu gostaria também de dizer que nós ficamos um pouco decepcionados, né, de ver a nossa estátua lá do Dirceu Krieger, sendo, enfim, tratada de um jeito que não deveria ser tratada. A gente sabe que isso não é, não representa toda a torcida paranista. Mas não parecia ela, né? Mas assim... Está aqui atrás das câmeras um paranista que não faria isso. Queridíssimo, conheço muitos paranistas que não fariam isso, mas eu também acho que não é errado o clube se posicionar quanto a isso, porque eu vi paranista falar, que exagero o clube falar, não sei o que, não é exagero, cara, pô, é um respeito, né? O Dirceu Krieger é um cara vivo ainda, ele é uma história viva do futebol paranense. Mais de 50 anos colaborando com a história do clube, eu acho que um dos jogadores que mais vestiu a camisa ao viver e mais foi técnico, é top 3 técnico, realmente, como a Nath falou, é uma lenda viva. E aí, um grupo pequeno de torcedores foi lá e hostilizou a estátua e, queira ou não, indiretamente a própria imagem do Krieger, que é um cara que está aí dentro do clube e infelizmente pegou mal. Eu acho que sempre foi muito legal essa parceria que a gente teve com o Paraná, de a gente usar a Vila e eles usarem o Couto. Eu nunca vi acontecer algo do tipo lá na Vila por parte da nossa torcida e eu gostaria que, né, que então os dois lados ficassem aí satisfeitos, né? Tanto nós, a gente tem o nosso direito de a gente achar ruim isso, não é nenhum exagero e o Paraná Clube de se manifestar e dizer que isso não é um ato generalizado da sua torcida. Então, por favor, mais respeito com o Dirceu Krieger. Pessoal, mais um spotzinho aqui que a gente tem que fazer, tá? A gente fez um vlog muito, mas muito grande mesmo, esse jogo de São Paulo. Se você ainda não viu, cara, você está perdendo de ver imagens inéditas do Clube Pereira porque a gente fez um drone, né, parceria com quem? Um par filmes, a ideia era eu vim pendurado no drone assim, mas o drone era pequeno não ia aguentar, aí só, mas fizeram, fizeram umas imagens lá, porra, um abraço aí pro Ricardo, pro Bruno que estavam lá dando um par filmes. Dessa torcida que, olha, é indescritível ver as imagens. E ficou show de bola, cara, ficou show de bola. A festa da torcida do Curitiba já é sensacional. É de encher os olhos, né? Vista de cima ali, um outro ângulo. Cara, confira o vlog lá porque ficou muito legal e também agradecer... Agradecer ao Varandas. o Varandas, galera, agradecer muito ao Varandas aí que abriu as portas deles pra nós, pra gente poder ficar ali no espaço que eles possuem, né, pra nós fazermos as nossas imagens. Então, além dos dias de jogo, deles servirem aquela cerveja gelada que todo mundo gosta de beber ali, eles têm almoço durante a semana também, galera, muita gente boa, todo mundo coxa branca, então vão lá no Varandas, hein? Galera, encerrando mais o programa, então, na expectativa, né, porque eu tô na base de calmante já desde o domingo, mas... Eu quero morrer essa semana. Mas é isso, então vamos dar uns abraços, meus abraços vai pro Matheus Roussein e pro Fernando Pigol, assistiu o jogo com ele, sofri pra caralho no domingo, mas ficou permitido o abraço e é isso aí. Eu tô... Enfim, é isso. É difícil, né, mas vamos lá. É difícil, vamos lá. Eu quero mandar um abraço pra... Na verdade, não é bem um abraço, é uma lembrança, essa camisa que eu tô usando aqui hoje, ela foi usada pelo Gil, e lembrar do Gil, né, não tem como a gente não sentir muita falta desse cara. Toda vez que eu via o jogo da Chapecoense, eu procurava pelo Gil em campo, e essa semana vai fazer um ano da tragédia da Chapecoense, eu acho que é tudo muito simbólico, né, a gente ir lá pra Chapecó na última rodada, precisando se salvar. Um ano atrás, a Chapecoense, né, contou conosco, eles iam mandar o jogo no nosso estádio, né, então, de certa forma, a gente já faz parte da história deles. E é isso, então, gostaria aqui de deixar registrado, né, que foi, foi, na verdade, bem, é quando a gente viu, assim, a tabela do último jogo, no começo do campeonato, a gente já falou que iríamos ir pra Chapecó, e eu acho que esse, essa ligação agora das nossas duas torcidas é algo bem, bem legal do futebol, que o futebol, só o futebol nos proporciona isso. Então, domingo, a gente vai estar lá, galera, vamos viajar, vamos apoiar o Coxa, o Coxa precisa da gente, a gente sabe que o Coritiba é carregado pela sua torcida, então, não vai ser diferente no último jogo, né, vamos lá. Vamos lá, máximo respeito aí pro Gil, pro Daniel e também pro Sérgio Manuel, que jogaram aqui, todos que estiveram envolvidos aí nessa, nessa tragédia. Eu vou mandar um abraço, sabe quem eu vou mandar um abraço? MC Ferzotti, fizemos um fervo aí no final de semana, estiver lá com o pessoal da Clost, fizer um showzinho muito bacana lá, então, alô Ferzotti, tamo junto, show de qualidade, qualidade demais, tamo junto. Muita resenha, fiquem de olho aí na agenda do senhor Ferzotti, porque aqui, ó, Clays é o divulgador oficial. Estamos voando. Então é isso, a gente fica por aqui, nosso penúltimo programa, não sabemos, gostaríamos muito que o último programa fosse um programa muito feliz, porque o Coritiba tem dessa de aprontar com a gente, né, mas, enfim, a gente espera vocês na semana que vem, esperamos que todos estejam salvos, estejam vivos, principalmente o Coritiba, salvos. O Coritiba salvo, o nosso coração salvo, que ninguém morra do coração, e é isso. Daí nós vamos para a Disney. E aí vamos para a Disney, não, eu vou para a Caiobá. Eu vou ficar por aqui trabalhando mesmo, porque eu não estou com a vida ganha, eu não tenho jipe nem nada assim, então vamos ficar por aí trabalhando. É, porque os guerreiros, né, os guerreiros sem dinheiro. Coxa na seriado 2018. E, por favor, por favor, por favor, não deixem de curtir a nossa página parceira o Instacoxa e as nossas redes sociais. Vou falar de novo para você, tá? YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Os nossos filhos saem lá no YouTube e no Facebook, então curta lá, compartilha, dá aquela rolazinha. Comenta, por favor, gente, se vocês não fazem ideia como é legal ler o comentário de vocês, o que vocês acham, se vocês gostaram, se não gostaram, pode cornetar a gente, só não pode ofender, tá? Que daí a gente fica triste. Isso aí. Até a próxima.